Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Eu acho que faltou eu corrigir da página 38, número 3, 4 e 5, porque o 6 eu não pedi. Certo, o número 1, 2, você já tinha feito a correção? Meninos? Número 1 e o 2 já tinham feito a correção? Oitavo? Oitavo ano? Número 1 e o 2 já tinham feito a correção? Sim. Ótimo, obrigado. Vamos lá. Só um minutinho. Vixe, sumiu. Vixe, sumiu. Vixe, sumiu. Vixe. 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 Vamos lá. Só um minuto, por favor. Vamos lá, apostila 3, página 38. Só um minutinho, gente. Oi? Sim, só um minuto. Pode entrar, meu computador manual. Vamos lá. Postila 3. Página 38. O número 3 fala o seguinte. O valor da conta de água em determinado estado é calculado da seguinte maneira. O valor fixo de 20 reais para suprir as despesas com esgoto, mais 1,20 em cada metro cúbico. Letra A. Determine o valor da conta de água de uma família em um mês que sejam gastos. 10 metros cúbicos de água e 20 metros cúbicos de água. Vamos lá. Para mim calcular 10 metros cúbicos de água. Eu tenho que saber que tem um valor fixo de 20 reais mais 1,20 vezes 10. Então, 20 mais. Na hora que eu multiplico 1,20 vezes 10, eu vou encontrar 12. Então, 20 mais 12. 32. Então, em 10 metros cúbicos de água, eu encontro 32 reais. Eu pago 32 reais. Em 20 metros cúbicos de água, o que eu vou fazer? A mesma coisa. O valor fixo, que é 20, mais 1,20 vezes 20. 20, mais 1,20 vezes 20, eu vou encontrar 24 reais. 24 mais 20, 44. Letra B. Pergunta seguinte. O valor a ser pago mensalmente e o consumo de água são grandezas diretamente proporcionais? Não. Por que que não são grandezas diretamente proporcionais? Então, presta atenção. 10 metros cúbicos, eu pago 32 reais. 20 metros cúbicos, eu vou pagar 44. O valor de 10 para 20 foi dobrado. Porém, o valor de 32 para 44 não foi dobrado. Então, não aumentou de nada. Na mesma proporção. Alguém vai fazer a correção dessa ou não? Continuando. Número 4. No gráfico, estão representadas as relações entre duas grandezas diretamente proporcional. Quando o x for 2, o y vale 1. Quando o x for 4, o y vale 2. Quando o x for 6, o y vale 3. Quando o x for 8, o y vale 4. Quando o x for 10, o y vale 5. Então, y é a metade de x. Ou seja, y é 1 meio do valor de x. Porque o x vale 2, y vale 1. x vale 4, y vale 2. x vale 6, y vale 3. x vale 8, y vale 4. x vale 10, y vale 5. Então, é metade. Aí, de acordo com esse gráfico, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Letra A. Quando x é igual a 4, o valor de y é 2? Só olhar no gráfico. x4, y2. Verdadeiro. Quando x é igual a 8, y é 4? Olhando no gráfico. x8, y4. Verdadeiro. Dobrando o valor de x, o valor de y é dobrado pela metade? É dividido pela metade? Ó, dobrando o valor de x. Se eu pegar o dobro de x, que é 2, 4, e dividir pela metade. 2 vezes 2, dividido pela metade. Vai dar 2. Então, é falso. Triplicando o valor de x, o valor de y triplica? Falso também. Vamos lá. Triplicando o valor de x. O valor de y triplica? Ó, x, 6, y triplica? Não. É dividido por 2. A razão entre os valores de y e x correspondente nessa ordem, sendo eles diferentes de 0 é igual a 0,5, foi o que eu expliquei aqui na frente. Verdadeiro. Alguma dúvida? Posso continuar? Pode continuar. Continuando. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Tchau, tchau. 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 O gráfico a seguir mostra a quantidade de quilocalorias Gasta para uma pessoa em relação à prática de certo esporte Considerando que o ritmo seja o mesmo A cada minuto, responda as questões Em quantos minutos ela gastou 120 calorias? Ó, 120 calorias, tá aqui Minutos é o X Quantos minutos? Só descer aqui embaixo, ó 8 minutos Só análise do gráfico Quantas quilocalorias ela gastou em 4 minutos? 4 minutos aqui, ó 60 Quantas quilocalorias ela gastou em 1 minuto? Meninos Se Em 8 minutos Ela gastou 120 calorias Só fazer a regra de 3 aqui, ó Letra C Presta atenção que isso vai cair na prova Minutos Quilocalorias 8 minutos 120 calorias 120 calorias 1 minuto? X Vou multiplicar cruzado 8 vezes X 8X 120 vezes 1 120 Por que que eu multiplico cruzado? Porque são grandezas diretamente proporcionais Se a quantidade de minuto? Se a quantidade de minuto diminui Ovo A quantidade de quilocalorias também vai diminuir Se tá multiplicando, eu vou passar dividindo 120 dividido por 8 Quando eu faço 120 dividido por 8 Eu vou encontrar quanto? 15 Calorias Então o valor de X É 15 Calorias Quilocalorias Letra D As calorias gastas e o tempo de prática desse esporte São grandezas diretamente proporcionais Por que que são grandezas diretamente proporcionais? Vamos pegar a letra A e B como exemplo Ó Letra B 4 minutos Gasta 60 quilocalorias 8 minutos Gasta 120 Quilocalorias Se eu dobrei a quantidade de minutos O que aconteceu com a quilocaloria? Também dobrou Então são grandezas diretamente proporcionais Por que A quantidade De quilocalorias Aumenta Proporcionalmente Em relação Ao tempo De atividade Alguém está fazendo a correção dessa? Eu Tá Pronto Pronto? Letra E Sendo que a quantidade de quilocalorias Gastas e T O tempo em minutos de prática Desse esporte Qual a equação que expressa a relação entre Q e T? Primeira coisa Eu tenho que saber que Em um minuto Eu gasto 8 15 Quilocalorias Desculpa Então a quantidade de caloria Vai ser 15 Vezes O tempo Alguma dúvida? Alguém está fazendo a correção? Não Vamos lá Continuando Oi Uma pergunta Se a aula vai acabar 11 e meia Ou vai acabar mais cedo? Carlos, está marcado até 11 e meia Acabou Certo? Certo 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 Carlos, mas se você tiver compromisso, você pode sair, depois você pega a aula lá no... gravada lá no aula, viu? Vamos lá. Vamos lá. Mais um conteúdo que vai cair na avaliação, que é continuação do outro, bem simples também, só que tem que prestar atenção na resolução da regra de três. Apostila 4, página 39. Vamos começar com grandezas inversamente proporcionais. Com quantos copos de mesma capacidade podemos encher se termos a disposição de um litro de água? Certo. Certo. Veja na tabela a seguir. Número de copo. Se for dois copos, eu posso colocar 500 ml em cada copo. Se for quatro copos, eu posso colocar 250 ml em cada copo. Se for cinco copos, eu posso colocar 200 ml. Por quê, professor? Porque um litro, que é 1000 ml, dividido por cinco, dá 200 ml em cada copo. Se for oito copos, 125 ml. Se for dez copos, 100 ml. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? Olha a quantidade de copos. Antes era dois, passou para quatro. Então, quer dizer que eu dobrei. Eu multipliquei por dois. Mas o que aconteceu com a capacidade do copo? Não dá para me encher com um litro de água, que é 1000 ml. Eu posso encher dois copos de 500 ml. Mas eu não posso encher quatro copos de 500 ml. Então, 500 ml foi dividido por quanto? Por dois. Quantos copos de... Quantos ml cada copo desses quatro vai comportar? 250. Certo? Tá vendo que uma das grandezas aqui, meninos, ó. Ela tá aumentando. Ela tá dobrando. Essa grandeza aqui, ela tá dobrando. Já a capacidade do copo tá acontecendo o quê? Tá diminuindo. A setinha tá caindo. Certo? Quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcional. Quando uma aumenta e a outra diminui, é chamado de grandezas inversamente... Ó. Grandezas inversamente proporcionais. O que acontece com o número de copos quando dobramos a capacidade deles? O que acontece com o número de copos como dobrando a capacidade deles? O número de copos é dividido por quê? Pela metade. Se antes era 250. Se antes era 250, passou pra 400, pra 500, o número de copos era 4. Passou pra 2. Então, o número de copos é dividido pela metade. Alguma dúvida? Alguma dúvida, meninas? Posso continuar? Pode, professor. Deixa eu falar aqui. Eu conversei com a coordenação, com a Audamara e com a Marilsa. O oitavo ano, eu não vou cobrar a participação mais. Porque vocês são praticamente adultos, adolescentes. Não vou ficar perguntando se é pra repetir alguma coisa e tudo mais. Vou só perguntar, entendeu? Tá ok? Se respondeu o que não entendeu, eu volto. Se não respondeu nada, eu continuo. Se quiser participar, ok. Se não quiser participar também, ok. Certo? Eu não vou ficar mais passando mal, adoecendo com o oitavo ano, cobrando participação de uma coisa que é importante pra vocês e vocês têm que colocar a mão na consciência, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, se não entendeu, vocês falam que eu volto. Porque é a minha obrigação sanar dúvidas de vocês. É a minha obrigação, como professor. Mas, pedir pra participar, pedir pra ler, pedir pra falar alguma coisa, não vou mais. Tá bom? Porque a única sala que me dá problema em relação a isso. E a única sala que tá fazendo passar mal durante as lives é essa. Então, eu vou ficar mais de boa, mais tranquilo do jeito que vocês estão. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, meninos, vocês falam que eu volto. Voltando. Compara o número de copos de 500 ml com o número de copos de 250 ml. Ou então, o número de copos de 250 ml com o número de copos de 125 ml. Ou ainda, o número de copos de 200 ml com o número de copos de 100 ml. O que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada um é dividida pela metade? Vamos lá. Eu vou fazer uma tabelinha aqui só pra explicar pra vocês, pra ficar claro. copos e capacidade. Ó, se eu tenho oito copos, a capacidade é 125 ml. Já se eu tenho quatro copos, a capacidade é 250 ml. Por que que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional? Meninos, presta atenção. O número de copos aqui, ó, diminuiu, foi reduzido. O que que aconteceu com a capacidade? Aumentou. Ó, ela aumentou. O que que eu posso notar? Ó, o número de copos foi dividido por dois. Já a capacidade de 125 foi pra 250. Foi multiplicado por dois. Essas grandezas, quando isso acontece, elas são grandezas inversamente proporcional. Quando uma diminui, a outra aumenta. Ou vice-versa, são grandezas inversamente proporcional. O que que acontece, então? O número de copos é dobrado. Quando a capacidade é reduzida. Alguma dúvida, oitavo ano? Não. Posso continuar? Não, eu tô copiando. Tá. Quando puder continuar, você fala. Por favor, Júlia. Pronto. Pronto. Vou apagar aqui, porque é pra mim fazer a letra C. Não vou apagar. Olha, compare o número de copos de 125 ml com o número de copos de 500 ml. O que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada copo é multiplicada por 4? Então vamos lá. Vou fazer uma tabelinha para comparar copos, capacidade. Quando eu tenho 125 ml, eu vou ter 8 copos. Quando eu tenho 500 ml, eu vou ter 2 copos. Aí pergunta, o que acontece com o número de copos quando a capacidade de cada copo é multiplicada por 4? Ó, de 125 para 500 eu multipliquei por 4. Já a quantidade de copos de 8 para 2 não foi multiplicada por 4. Foi dividido por 4. Quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Uma está aumentando, outra está diminuindo. Então o que aconteceu com o número de copos? O número de copos foi dividido por 4. Tranquilo? Pelo alguma dúvida, posso continuar ou tem alguém copiando? Pode continuar. Certo. Observe a capacidade de um copo e o número de copos são grandezas inversamente proporcionais, pois variam na razão inversa uma da outra. Quando um aumenta, outra diminui. Acompanhe mais um exemplo de grandezas que comportam dessa maneira. Cleide está planejando ir de casa ao trabalho com subcicleta. Para isso, ele faz uma tabela com algumas possibilidades de tempo, que levará para fazer o mesmo trajeto para cada velocidade média. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é muito fácil de vocês entenderem. Se a velocidade dele for 10 km por hora, ele gasta 90 minutos. Se a velocidade for 15 km por hora, ele vai gastar 60 minutos. Se a velocidade for 30 km por hora, ele vai gastar 30 minutos. Se a velocidade for 45 km por hora, ele vai gastar 20 minutos. Se eu observar, se ele aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo gasto? Vai diminuir. Quanto mais rápido ele for, menor é o tempo dele chegar no serviço dele. Esses são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que eu falar de velocidade e tempo de percurso, eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, se aumentar a velocidade, o tempo para me gastar do percurso vai ser menor. Por exemplo, se eu fizer a 100 km por hora daqui em Goiânia, eu vou gastar duas, três horas. Mas se eu fizer a 200 km por hora, que não pode, porque é errado, eu ia gastar quanto? Uma hora e meia. Certo, meninos? Tranquilo? Tranquilo. Denomina-se velocidade média a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer. A letra A fala, o que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? Ó, o que acontece com o tempo de percurso quando dobramos a velocidade média? Vamos olhar aqui, ó. De 15 para 30, eu dobrei a velocidade. O que aconteceu com o tempo? Foi reduzido o quê? A metade. Foi dividido por 2. Ou seja, reduzido a metade. Tranquilo? O que acontece com o tempo de percurso quando dividimos por 3 a velocidade média? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. 30, 90 e 30. Vou fazer a tabela aqui rapidinho para vocês verem. A letra B. Velocidade média e o tempo. Se a velocidade média for 10, ele vai gastar 90 minutos. Se for 30, ele vai gastar 30 minutos. Então, o que acontece com o tempo quando dividimos por 3 a velocidade média? Ó. Deixa eu só inverter para ficar mais fácil para vocês verem. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 90 minutos. Ó, a velocidade média de 30 para 10, eu dividi por 3. Já o tempo gasto de 30 para 90, eu multipliquei por 3. Então, o que que acontece com o tempo? O tempo triplica. Ou seja, é multiplicado por 3. Alguma dúvida? determina a distância que Clayton devem percorrer de casa até o seu trabalho. Atenção para as unidades de medida. Como velocidade média é dada em quilômetros por hora, devemos considerar o tempo em horas. Tá. Vamos pegar aqui, ó. 15 quilômetros por hora, ele gasta 60 minutos. 60 minutos. Então, se ele andar 15 quilômetros por hora, ele vai gastar 60 minutos. Que é a mesma coisa que uma hora. naquele quadro azul, falou que a velocidade média é a razão entre a distância dividido pelo tempo. Então, a velocidade média vai ser o qual? Se me deu a velocidade média, que é 15 quilômetros, a distância do trabalho dele vai ser o tempo é 1. Vamos multiplicar cruzado. Então, a distância vai ser 15 quilômetros. Alguma dúvida? Não, mas eu vou copiar. Tá. Pronto. Pronto? Tranquilo? Alguma dúvida? Continuando. Só um minutinho. Só um minutinho. Página 40. Para construir... Só um minutinho. Para construir um gráfico que relaciona o tempo de percurso em minutos com a velocidade média em quilômetros por hora, podemos marcar no plano cartesiano os pontos correspondentes aos dados da tabela. Quando o X for 10, ou seja, a velocidade for 10, é 90 minutos. Quando a velocidade for 15, é 60 minutos. Quando a velocidade for 30, é 30 minutos. Quando a velocidade for 45, é 20 minutos. Marcando os pontos, ó, de 10 a 90, de 15 a 60, de 30 a 30, de 45 a 20, eu vou ter uma curva. Está decrescendo. Certo? Ligando esses pontos, podemos perceber que eles não estão alinhados em uma reta, e sim em uma curva. Apesar de ainda não conhecermos a equação que representa a relação entre essas grandezas, de acordo com o grafo, podemos construir que a velocidade média aumenta e o tempo de percurso diminui. pois essas grandezas variam na razão inversa uma da outra. Em algumas situações, as grandezas estão relacionadas de tal maneira que quando uma dobra, a outra é dividida pela metade. Quando uma triplica, a outra é dividida por três. E uma delas for dividida pela metade, a outra dobra. Assim por diante. E isto é, duas grandezas variam sempre na razão inversa uma da outra. Nesses casos, elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Novamente, grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, outra diminui. Tranquilo? Posso continuar? Pode. Para vocês calcularem, para vocês trabalharem com grandezas inversamente proporcionais, vocês vão fazer o seguinte. Vou pegar esse exemplo aqui da última página. presta bem atenção. Por quê? Nas grandezas diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Na inversamente proporcional, eu não posso multiplicar cruzado. Estão, está errado. Então, vamos lá. determina em quantos minutos Cleiton fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade média for igual a 40 km por hora. Em seguida, analise se o valor encontrado corresponde ao indicado no gráfico. Vamos lá. para isso, vocês vão ter que fazer a tabela de grandeza, meninos. Vou fazer uma tabelinha. Chamada de tabela de grandezas. Vou passar uma régua aqui. Como que a gente trabalha a tabela de grandezas? Ó, velocidade, que é uma das grandezas que eu estou usando, e tempo. Olhando no exemplo dado, falou que quando a velocidade média for 10, o tempo é 90. Ó, velocidade média 10, o tempo 90 minutos. Agora, a velocidade é 40. Qual que vai ser o tempo? X. Primeira coisa que eu tenho que analisar, se é diretamente ou inversamente proporcional. Para você analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, pensa comigo. A velocidade de 10 para 40 aumentou. Vou fazer uma setinha para cima. O tempo. Se, se eu for uma velocidade de 10 km por hora, eu gasto 90 minutos, se eu aumentar essa velocidade, o tempo para eu chegar no trabalho, vai aumentar ou vai diminuir? vai aumentar? Vai aumentar? Vai aumentar? a sua velocidade é 10 km por hora, você gasta 90 minutos. Se você aumentar essa velocidade, você vai mais rápido. Você vai gastar mais minutos ou menos minuto? Menos. Menos minuto. quando isso acontece, uma grandeza, a grandeza da velocidade está aumentando. A grandeza tempo vai diminuir. É grandezas inversamente proporcionais. como que você vai trabalhar com grandezas inversamente proporcional para achar o valor de x? Na diretamente proporcional, eu multiplico cruzado. Na inversamente, eu multiplico reto. 40 vezes x? 40 vezes x. 10 vezes 90? 900. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. 900 dividido por 40 ou 90 dividido por 4 é igual a quanto? 22,5 minutos. Então, se eu andar 40 km por hora, eu vou gastar 22,5 minutos. Tranquilo? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Posso continuar? Não. agora é forte. Vou passar outro exemplo que está aqui no livro para vocês, para a gente ver como que faz na regra de 3. não precisa copiar esse porque está no livro. A reforma de uma casa será realizada em 30 dias por 3 funcionários. em quantos dias 5 funcionários fariam a mesma reforma considerando que todos trabalham no mesmo ritmo? Tá. Primeira coisa, vamos construir a tabela de grandezas. Vou construir aqui, ó. para. Então, izing . ... Olha só, depois de construir a tabela de grandeza, eu tenho que identificar quais são as grandezas envolvidas no problema. Então, vamos lá. A reforma de uma casa será realizada em 30 dias por três funcionários. Então, as grandezas, tudo aquilo que pode ser mensurado, contado, dias e funcionário. Então, dias e funcionários. Vamos. 30 dias, eu uso cinco funcionários. Em quantos dias... Três funcionários, desculpa. Em quantos dias, cinco funcionários fariam a mesma reforma? Ó, cinco funcionários, X. Depois que eu fiz isso, eu vou analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar a parte que eu tenho as duas completas. Número de funcionários aumentou ou diminuiu? Antes era três, passou para cinco. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou. Certo? Aí eu tenho que pensar, opa, se três funcionários gastam 30 dias, se eu tiver cinco funcionários trabalhando no mesmo ritmo, eu vou gastar mais dias ou menos dias? Meninos, ó, eu tenho três funcionários, eu gasto 30 dias. Se eu aumentar o número de funcionários trabalhando no mesmo ritmo, vai gastar mais dias ou menos dias? Menos dias. Menos dias. Quando isso acontece, quando uma aumenta e a outra diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Para mim resolver e achar o valor de X, eu não posso multiplicar cruzado. Eu só multiplico cruzado se for grandezas diretamente proporcional. Como é inversamente, vou multiplicar reto. 5 vezes X e 30 vezes 3. 5 vezes X, 5X. 30 vezes 3, 90. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. 90 dividido por 5. 18 dias. Então, 5 funcionários levam 18 dias. Alguma dúvida? Nada. Posso continuar? Pode. Agora vem a última parte aqui, ó. Que vai cair na prova, mas é super simples. São grandezas não proporcionais. Deixa eu colocar aqui no meu quadro, só um minutinho. Grandezas não proporcionais são aquelas que não aumentam e nem diminuem. Elas não têm uma relação. Uma não depende da outra. Vamos descobrir como. Eu posso colocar aqui no meu quadro, só um minhinho. Mostrar a todos os dimensos. E assim ficou levantando. Vou colocar aqui no meu quadro. E assim ficou brief. É claro que pelo meu quadro pegou. Olha só. Olha só. Grandezas não proporcionais. Como você deve ter percebido, nem todas as grandezas se relacionam de maneira proporcional, direta ou inversamente. Por exemplo, é verdade que em determinado período da vida, quanto mais idade temos, mais alto ficamos, mas não podemos dizer que essas grandezas são proporcionais, já que o dobro da idade não significa o dobro da altura. Veja outro exemplo. A relação entre a medida x dos lados de um quadrado e a área y corresponde que a área y é igual a x ao quadrado. Então, y é igual a x vezes x, que é x ao quadrado. A tabela mostra possibilidade de medida dos lados e da área de alguns quadrados. Complete-se com as informações que estão faltando. Quando x for zero, ou seja, o lado for zero, a área também vai ser zero, porque x vezes x, zero vezes zero, zero ao quadrado. Quando x for 1, a área que é y vai ser 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Então, põe aqui 1 e 1. Quando x for 2, a área y vai ser 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Quando x for 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Quando x for 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Olha só, se eu observar, de 1 para 4, eu multipliquei por 4. De 1 para 2, eu multipliquei por 2. O lado e a área estão aumentando na mesma proporção? O lado é x, meninos. A área é y. De 1 para 2, multiplicou por 2. De 1 para 4, multiplicou por 4. Aumentou na mesma proporção? Não. Não aumentaram na mesma proporção. Por quê? Enquanto o lado foi multiplicado por 2, a área foi multiplicada por 4. Certo? A letra A pergunta. Quando a medida dos lados do quadrado dobra, a área também dobra? Não. Ela quadriplica. Quando a medida dos lados do quadrado triplica, a área também triplica? De 1 para 3, triplicou. De 1 para 9, triplicou? Não. Multiplicou por 9. Alguma dúvida? Não. Então, essas grandezas não estão aumentando e nem diminuindo na mesma proporção. Quando isso acontece, elas são grandezas não proporcionais. Podemos marcar alguns desses pontos no plano cartesiano para tentar construir o gráfico que relaciona x com y. Ligando os pontos, é possível notar que eles não estão alinhados em uma reta. Está vindo que eles não estão em uma reta? Está em uma curva? Estão percebendo isso, meninos? Sim. Ótimo. Aqui, ó. Quando isso acontece, quando a medida dos lados do quadrado aumenta, a área também aumenta. Porém, elas não variam na mesma razão. Ou seja, elas não aumentam na mesma razão. Na mesma proporção. Quando uma é multiplicada por 2, a outra é multiplicada por 4. Assim, essas grandezas não são diretamente proporcionais. Elas também não são inversamente proporcionais. Pois não variam na razão inversa. Por exemplo, quando a medida do lado dobra, a área não é reduzida à metade. Assim, concluímos que a medida dos lados de um quadrado e suas áreas não são grandezas proporcionais. Aí vem aqui, ó. Põe, marca texto nessa parte. Põe o IPC. Aí vem perguntando. Cite exemplos de grandezas que não sejam proporcionais. Olha. Uma que a gente já falou na aula passada. Altura e idade de uma pessoa. Peso e idade de uma pessoa. Tudo são grandezas que não são proporcionais. Por quê? Porque o peso não depende da idade da pessoa. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Tamanho... É... Tamanho do pé. E calçado. Idade. E tamanho do pé. E número de calçado. Todas são grandezas que uma não depende da outra. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Olha só, eu quero que vocês façam pra mim agora, na página 43 e 44, do número 1 ao 5. Por favor. Qualquer dúvida, estou aqui. Terminando, pode mandar pra mim no... No WhatsApp. Estou aguardando. Tá. 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 Tamanho do pé. Tamanho do pé. Tamanho do pé. Tamanho do pé. Só do 1 ao 5, por enquanto, por favor. Tamanho do pé. Legenda Adriana Zanotto 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 Tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto